Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou estar fazendo um biscoitinho de polvilho tradicional, né? Estou fazendo ele assado e vou estar mostrando para vocês o passo a passo. Mas antes de tudo eu peço que vocês se inscrevam no canal, você que não é inscrito, deixa o seu like, comenta, compartilha. Tá gente, comentei que é muito importante para mim, tá? Isso aí, vamos lá! Bom gente, aqui eu tenho 1 kg de polvilho azedo, tem que ter 1 kg, 1 colher de sopa de sal, 8 ovos, 200 ml de óleo, 200 ml de leite e 200 ml de água. Aí eu vou estar colocando o sal aqui, vou misturar o sal. Mistura Aí aqui, gente, eu vou ferver a água, o leite e o óleo. Fica fervendo e depois eu coloco na massa. Pronto, gente, ó, o leite já perdeu, o leite, a água e o óleo, né? Perdeu, agora joga sobre a massa. Aí mistura bem, mistura bem, gente. Então, gente, ó, mistura bem. Aí agora, mistura os ovos. Aí, gente, eu esqueci de falar. Assim que você coloca a água e mistura, água, leite, quente, mistura, deixa eu misturar um pouquinho, tá? Aí depois vocês adicionam os ovos. Então, mistura bem. Gente, ó, misturei bem. Ó, tá molho assim mesmo, mas vai dar liga. Passa um pouquinho de óleo na mão, bem pouquinho mesmo, só pra untar. Gente, e o forno tem que tá pré-aquecido a 180 graus, tá? Meu aqui, como eu vou assar no forno a lenha mesmo, e eu tô fazendo janta, aí já tá bem quente mesmo, tá? Ele tá aqui, ó. Nossa, não tá nem muito, acho que é. Quente. Nossa, que duro. Assim aqui, ó. Aí, tá bem quente, gente, ó. Aqui que o fogo tá aceso, aí tá fazendo janta, tá... Tá quente. Tá bem quente. Pronto, gente, eu soubei. Não. Lembre de passar um pouco de óleo na mão, tá pra untar, gente, tá? Ó, tá fazendo assim. Vou tá pondo aqui na... Vou fazer com todos e mostro pra vocês. Eu já coloquei esses aqui na forma, e vou tá colocando aqui. Eu vou ter que fazer mais, é... Porque eu soubei com essas duas fornas aqui. Aí, ó, muita massa ainda, ó, pra assar. Mas eu vou... Tô fazendo assim, várias etapas, né? Eu vou colocar aqui. Tá bem quente. Eu dei deixar uns 30 minutos. Só que como o meu forno tá bem quente, creio que vai assar bem mais rápido. Aí, depois eu mostro pra vocês. Pronto, ó. Vou tirar essas primeiras formas, gente, ó. Aqui, ó. E, ó. Vou colocar aqui, vou... Vou fazer os outros, porque, igual eu falei, eu tô só com essas duas formas. Pronto, gente. Eu terminei de assar. Aí, tem uma forma aqui ainda, né? Isso aqui, ó. Super fácil, rápido e gostoso, né? Então, até o próximo vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? E aí E aí E aí